Tu és o motivo Jesus, Tu és aquele que nos une aqui, estamos unidos não em virtude de outro nome, se não apenas do Teu nome, Jesus, 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 obrigado por te fazeres presente no nosso meio Jesus, obrigado por alcançares o nosso coração Jesus, obrigado te bendizemos, te bendizemos Jesus, Jesus, agora que o nosso coração, Pai, continue a ser ministrado pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra, pedimos-te Pai, o nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus, amém. Você pode dar um abraço aí no irmão do seu lado, esse santo de Deus que está aí, pertinho de você, e você pode agora tomar o seu lugar, pode se assentar. Bem meus irmãos, nós fizemos algumas entrevistas, e a Rede Super gravou essas entrevistas, perguntamos a homens e mulheres, aquilo que eles achavam que significa família bendita do Senhor. Então pergunta para a pessoa do seu lado, você sabe o que que significa família bendita do Senhor? Então, você vai ter aí dois minutos para responder para ele, ele responder para você, o que que você acha que é a família bendita do Senhor? Responde para ele, fala com ele. Ok, então a gente vai assistir aqui o vídeo da Rede Super, e as respostas que algumas pessoas deram para essa pergunta, o que que significa família bendita do Senhor? Vamos ouvir as pessoas aqui. Família bendita do Senhor, família bendita do Senhor, uma família que vive debaixo da misericórdia do Senhor, pela graça e pelo favor imerecido, conhecendo, aprendendo com o Espírito Santo a palavra, aprendendo a conviver os mandamentos, uma vida prática da glória e da graça e misericórdia do Deus revelada aqui. Aquela família que busca, que serve a Deus, em espírito e em verdade, buscando ter santidade e temor a Deus. Menino dos olhos de Deus, o Senhor constitui a família para que se progredir. Família é a base, família é tudo. Não é só o início, a família é a base de nós, hoje aqui na Terra. Amém. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Isaías 61 e assim assentados como estamos, eu queria convidá-lo a acompanhar a leitura desse texto, que é o texto base, tanto do Congresso de Homens, quanto do Congresso de Mulheres. Isaías, capítulo 61. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a NVI, a nova versão internacional. Diz assim. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla e ao invés da humilhação. Ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Pai, a tua palavra nos livra de distrações, nos livra de desatenção e o inimigo não consiga nos impedir de ouvir a tua voz na noite desse dia. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos e abertos. Que o nosso coração esteja escancarado para receber de ti essa noite. Ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tudo indica que o profeta estava escrevendo para aquelas pessoas que estavam voltando do exílio na Babilônia. O período aqui é mais ou menos o período de Esdras e Nemias. Israel havia ido para o cativeiro e estava voltando do cativeiro para reconstruir Jerusalém e as outras cidades de Judá e de Israel. Só que a situação da cidade era uma situação caótica. Havia destruição por todas as partes e de todos os lados. Os portões estavam queimados, as muralhas estavam no chão, as pedras estavam espalhadas. E como se não bastasse a situação da cidade em si, a cidade destruída, queimada, como se não bastasse essa situação, o povo estava vivendo na mais terrível miséria espiritual, moral e econômica. Havia muita gente sendo explorada. Havia injustiça. Havia roubo. Havia maldade. E o profeta fala sobre isso ao dizer que Deus odeia o roubo. Deus odeia a maldade. Deus ama a justiça. No versículo 8, o profeta nos fala sobre aquilo que Deus odeia. Porque essas práticas eram comuns naquela cidade que estava destruída. E onde havia injustiça, roubo, maldade. Tinha muita gente sendo explorada. Muita gente com o coração quebrado. Muita gente que estava presa injustamente. Muita gente sem esperança. A situação daquela cidade era de caos. E não pensemos nós, meus irmãos, que aquele caos, aquela destruição, aquela desordem, era culpa de uma pessoa só. Não! A maldade não era a maldade de um só homem. Aquela maldade havia se disseminado, se espalhado por toda a sociedade. E toda a sociedade estava afundada na maldade. Não pensemos nós que a corrupção daquela cidade era a corrupção de um só. Como se um indivíduo tivesse o poder de contaminar o todo. Não! A corrupção era generalizada em toda a sociedade. O roubo era comum e estava espalhado por toda a sociedade. Desde o maior até o menor. Homens, mulheres, todos haviam sido corrompidos. E havia roubo, injustiça, exploração. Tudo isso espalhado na cidade de Jerusalém, Israel. Toda a sociedade, toda, toda a sociedade era corrupta. E o mesmo, pode-se dizer em relação ao adultério, às brigas, às mentiras. As pessoas iam reproduzindo aquilo que elas viam umas nas outras. Se aquele era corrupto, por que ele vai tirar vantagem e eu não? Se aquele mentiu e se deu bem, por que eu também não vou me dar bem? Ainda que eu use da mentira. E assim, a sociedade estava se perdendo, estava se deteriorando, se decompondo. e eu lhe pergunto, qual que é a consequência desse tipo de comportamento? Ou melhor, qual é o salário do pecado? é morte? Quando as pessoas semeiam corrupção, maldade, injustiça, roubo, adultério, o que é que elas colhem? E o profeta fala sobre o que as pessoas estavam colhendo, elas estavam colhendo exploração, elas estavam colhendo corações quebrantados, quebrados, elas estavam colhendo miséria, prisões injustas, tristeza, desânimo, cinzas na cabeça, pranto, espírito deprimido, depressão, desesperança, esse era o quadro de Jerusalém, esse era o quadro de Judá, essa era a situação do povo, eles estavam semeando a maldade, estavam colhendo tristeza, semeavam corrupção, colhiam a exploração das pessoas, semeavam injustiça e colhiam a falta de liberdade, semeavam mentira, colhiam corações destruídos, e como eles não conheciam outra realidade, eles simplesmente deixavam a vida levados, eles eram levados pela vida, semeando corrupção, semeando maldade, semeando, lançando por terra a semente da mentira, estavam colhendo tristeza, destruição, miséria, exploração, injustiça, esse era o retrato dessa sociedade, esse era o retrato desse povo, até que, diga para o seu irmão, até que, até que Deus se compadeceu do povo, até que Deus decidiu vir ao encontro desse povo, e é por isso que o profeta começa dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para levar as boas notícias, ao ver a situação do povo, Deus levanta alguém no meio deles, ungido, cheio do Espírito Santo, para trazer uma palavra diferente para aquelas pessoas, Deus se compadeceu, Deus veio, Deus decidiu descer para quebrar esse ciclo de maldade e destruição, esse ciclo de corrupção, miséria, esse ciclo de injustiça, tristeza, e é por isso que o Espírito Santo veio sobre o profeta, e ele diz o Senhor me ungiu, para levar boas notícias aos pobres, ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos, para trazer libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes, para dar a todos os que choram em cião, uma coroa em verde cinzas, olhos de alegria em verde pranto, manto de louvor em verde espírito deprimido, por isso Deus veio, para mudar o rumo daquela sociedade, aquela sociedade caminhava para destruição, porque semeava destruição, Deus viu e Deus veio, essa é a boa notícia, e não pensemos, meus irmãos, que Deus veio apenas nesse momento, não, anos depois, Deus veio de uma vez para sempre, quando o verbo se fez carne, e Jesus veio dizer, na primeira pregação, quando estava na sinagoga, onde ele havia crescido, ele tomou o rolo, o livro de Isaías, e abriu nesse texto, e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para pregar as boas novas aos pobres, para cuidar dos que estão coração com coração quebrantado, essa é a boa notícia, Jesus veio, Jesus trouxe a salvação, a libertação, para que as pessoas não mais andem nesse caminho de destruição, se elas estavam acostumadas com essa vida de destruição, de semear discórdia, de corrupção, por amor, Deus veio para quebrar esse ciclo, nós podemos reagir a essa palavra de três maneiras diferentes, nós podemos ouvir essas boas notícias, essa notícia de que Deus vem para trazer cuidado, para anunciar liberdade, para trazer luz, para trazer consola aos que estão tristes, para trazer coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido, esperança em vez de desespero, ordem ao caos, transformação, nós podemos ouvir essa mensagem e reagir de três maneiras, nós podemos rejeitar a palavra de Deus e continuar vivendo como sempre vivemos, nesse ciclo de maldade, destruição, corrupção, miséria, injustiça, tristeza e vendo isso na nossa vida e passando isso para os nossos filhos, para que eles passem para os filhos deles, nós podemos ignorar e rejeitar a palavra de Deus, Deus nos dá essa liberdade, Deus nos permite ouvir e dizer não, eu não quero, e se porventura alguém rejeitar a palavra de Deus dessa maneira, esse alguém vai simplesmente continuar reproduzindo esse ciclo, e há um vídeo que nos fala sobre, que nos mostra um pouco sobre essa influência, essa influência das pessoas que rejeitam a palavra de Deus e decidem viver plantando discórdia, semeando corrupção, plantando mentira, elas vão colher isso na vida dos filhos. Eu queria que você assistisse a esse vídeo aqui agora. É possível? É possível? É possível? que? Eu não sei como falar com você só sei como dizer que você está em A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podemos ouvir a palavra do Senhor e rejeitá-la. E ver essa história sendo repetida, não somente na nossa vida, aquela história que os nossos pais viveram, sendo repetida na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Essa era a situação de Israel nesse tempo. As pessoas simplesmente imitavam a conduta que elas viam nos outros. Mas nós podemos tomar uma terceira atitude. Nós podemos nos apropriar da palavra de Deus da maneira errada. Nós recebemos a palavra de Deus e achamos a palavra maravilhosa, ela é linda, ela é pra mim, ela é pra minha casa. E então nos entrincheiramos na nossa casa. Lá fora existe uma guerra, gente matando gente, gente destruindo gente, gente vivendo esse ciclo que acabamos de assistir aqui. Mas nós pensamos, eu tô bem, eu tô em casa, eu tô com a minha família, recebemos a palavra, recebemos o evangelho, vamos à igreja todos os domingos. Participamos, participamos da célula, estamos no ministério, mas é só isso. A casa se torna uma trincheira, enquanto o mundo do lado de fora é destruído e a pessoa permanece protegida dentro de casa, torcendo pra que uma bomba não caia em casa e destrua a família. Ela sabe que existe guerra, ela sabe que do lado de fora as pessoas estão se matando, ela sabe que do lado de fora esses ciclos de miséria, destruição, corrupção continuam, mas ela não faz nada. Ela decide ficar em casa. Foi bom pra mim. Eu recebi o evangelho. A minha vida foi transformada, a minha casa foi transformada. Uau, que maravilha. A pessoa permanece nessa situação torcendo. Pra que uma bomba não entre pela televisão, uma bomba não entre pela internet, uma bomba não entre por meio de um vizinho não crente, ou de um colega da escola do seu filho que não é crente. E assim os pais permanecem lhe torcendo pra que tudo vai bem. Porque eles estão pensando apenas neles mesmos. Mas existe uma terceira maneira de reagir ao convite de Deus. Pode ser apropriada a palavra da maneira correta. E é sobre isso que esse texto fala. Fala da palavra de Deus que é trazida pra um povo, e pra o povo que decide, esse povo decide receber a palavra. E o texto nos diz no versículo 3 que esses que recebem a palavra, se apropriam da palavra da maneira certa, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eu não sei, quantos aqui já viram um carvalho? Quantos nunca viram um carvalho? Então aqui dá a foto de um carvalho. Isso é um carvalho. O carvalho é uma árvore extremamente frondosa. É uma árvore que se destaca no campo. Onde o carvalho está, ele se destaca, ele aparece, ele se torna referência naquele lugar. E a Bíblia nos fala sobre isso muitas vezes. Quando ela vai falar de locais geográficos, ela fala lá dos carvalhais de Manre, onde Abraão esteve. Ou fala do carvalho onde Jacó enterrou aqueles ídolos da família. E por aí vai. Carvalho, portanto, quando a Bíblia fala de carvalho, ela fala dessa árvore que se levanta no meio do campo, frondosa, e que se destaca no meio do campo, e se destaca no meio de todas as outras árvores. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco, que recebemos a palavra dEle. Deus quer nos levantar como carvalhos, como árvores, como referência na nossa geração, como pessoas, como homens, que se destacam na sociedade. Pessoas para quem? Homens para quem? E os outros apontam dizendo, ali tem sombra, ali tem proteção, ali é referência, ali é gente de Deus, ali é gente honesta. É sobre isso que esse texto fala. Quando as pessoas se abrem para receber a palavra de Deus, quando as pessoas se abrem para receber a cura que Deus quer trazer, quando as pessoas se abrem para receber a paz que Jesus traz, quando as pessoas se abrem para se apropriar da mensagem de liberdade, que é a mensagem do Evangelho, Deus chama essas pessoas, não para ficarem trincheiradas dentro de casa, mas para se levantarem no meio dessa sociedade corrupta, como referência para essa geração. E é isso que significa sermos família bendita do Senhor, sermos levantados na nossa geração, como homens, nos quais os outros podem apontar e dizer, é referência. Deus não quer, meus irmãos, que sejamos levados pelas águas sujas da história, mas Deus quer fazer de nós protagonistas dessa história. pessoas que mudam a história. E no meio daquela sociedade que estava destruída, afundada na maldade, no roubo, na injustiça, na exploração, no meio daquela sociedade, Deus decidiu levantar pessoas e fazer essas pessoas carvalhos de justiça. para nós que nos apropriamos da palavra de Deus, são sete promessas. a primeira delas é que nós reconstruiremos as cidades. Esses que são carvalhos de justiça, esses que são plantio do Senhor, esses que se levantam na sociedade como referência, porque receberam a palavra de Deus e se apropriaram dela, esses que recebem de Deus a promessa, vão reconstruir cidades. Eles reconstruirão as velhas ruínas. Eles restaurarão os antigos escombros. Eles renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Meus irmãos, Deus nos chamou para colocar a mão na massa e para agir para que as nossas cidades sejam mudadas. para que as outras pessoas olhem para nós e busquem em nós as ideias, os conceitos, os valores, os princípios, os fundamentos para a construção de uma nova sociedade. Deus nos chama para que sejamos nós esses a quebrarem esse ciclo de destruição e maldade, corrupção e miséria. Sim, são ações pequenas e grandes. Porque a reconstrução da cidade não significa simplesmente pegar o tijolo, a areia, a água, o cimento e construir a cidade como se ela fosse um edifício de pedras. mas tem a ver tocarmos cada uma das esferas da sociedade, seja econômica, seja política, seja da mídia, seja a esfera da educação, seja a esfera da cultura, seja a esfera social. Reconstruir cidades tem a ver com tocar essas diferentes áreas, esses montes da nossa sociedade. As pessoas estão sem referência, os homens estão perdidos, eles estão em busca de alguém que possa guiá-los, possa direcioná-los para um caminho seguro. A sociedade está naufragando, essa é a nossa sociedade Brasil. Meus irmãos, o que dizer do crescimento dos divórcios, da banalização do casamento? O casamento tem sido banalizado, não vale nada, nada. A pessoa pode decidir casar hoje e na semana seguinte ir no cartório e simplesmente assinar um termo e pronto. não existe mais o princípio da aliança, do compromisso, do até que a morte nos separe. Essa é a sociedade que está naufragando, essa é a sociedade daquele vídeo que vimos aqui. Filhos reproduzindo os comportamentos errados dos pais. Se o pai grita, o filho grita. Se o pai agride a esposa, o filho vai agredir a esposa. Se o pai xinga alguém na rua, o filho xinga alguém na rua. Se o pai furta, o filho reproduz esse comportamento e furta. Se o pai banaliza o casamento, o filho vai fazer diferente. E por isso, a nossa sociedade hoje está reproduzindo esses modelos doentios, esses modelos de destruição. E o que é que vamos colher, meus irmãos? Se lançarmos na terra da nossa sociedade, falta de compromisso, o que é que vamos colher? Se lançarmos no solo da nossa sociedade, a deslealdade, o que vamos colher? E esse tem sido o ciclo da sociedade. Ciclo esse que Deus quer quebrar, usando você, usando você, usando você, e se levanta como carvalho de justiça, e que luta pelo seu casamento, luta pelo seu relacionamento, tem dia que é difícil mesmo. Mas que jamais exista no seu dicionário a palavra divórcio. que não exista. Que exista perdão. Que exista companheirismo. Que exista oração. Que exista compreensão. Que exista pureza. Que exista oração. Mas não se deixe levar por essas águas sujas dessa sociedade que está se decompondo, meu irmão. Isso é que significa reconstruir cidades. Isso é que significa ser um carvalho de justiça no meio dessa sociedade que está passando. Uma árvore que permanece firme nos princípios de Deus. Até que as outras pessoas, até que os outros vejam essa árvore e vêm se aninhar debaixo dessa árvore porque percebem é seguro, é seguro, é melhor, é isso que eu quero. Reconstruir cidades, meus irmãos, não tem a ver com tijolo e cimento. Tem a ver com esses valores que são morais, éticos e espirituais. Esses que são invisíveis. São esses. São esses. Nós precisamos restaurar a cultura da aliança. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi do pastor Cláudio Duarte, ele disse que um homem chegou para ele e disse assim, pastor, eu quero me separar da minha esposa. Ele falou, claro, perfeitamente. Então eu vou orar por você. Ora por mim, pastor? Eu oro. Ele disse, ó Deus e meu pai, ele quer se separar da esposa dele. Então eu te peço, mata ele agora. Que venha um raio, que venha um câncer e que consuma ele e que ele fique doente e comece a defiar o cara. Peraí, peraí, o que é isso? O que é isso? Mas você não quer se separar da sua esposa? É isso, mas eu não pedi para você me matar. Não, mas você só tem como se separar da sua esposa até que a morte o separe. Não foi isso que você falou? Não foi esse o voto que você fez até que a morte o separe? Então estou orando para você morrer. Você não quer separar dela? Restaurar os princípios, meus irmãos. Se queremos uma sociedade mudada, somos nós que precisamos mudar. Somos nós que precisamos nos apropriar da palavra de Deus e nos firmarmos como carvalhos de justiça, precisamos lutar e nos posicionar contra a banalização do casamento, precisamos nos posicionar contra o adultério, precisamos nos posicionar contra a pornografia. Se existe algo que tem destruído a sociedade, porque tem destruído as famílias, destruindo os casamentos, é a pornografia. E ela está mais presente do que muitos querem aceitar ou querem afirmar. Se há décadas atrás a pornografia era acessível a quem ia numa banca escondida em algum lugar ou num proxíbulo fora da cidade, hoje a pornografia vai com a pessoa onde ela caminha. Ela está no celular e ela destrói. Se nós não nos posicionarmos contra a pornografia que leva à deslealdade e à quebra de muitos relacionamentos, meus irmãos, a sociedade vai naufragar. Existem algumas estimativas assustadoras. Eu não sei se você já viu, eu queria que você assistisse a esse vídeo sobre pornografia. pornografia. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. Okay. Um, nada. It's a solo program of television. Okay. We'll have a bit of dinner, okay? Okay. 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 I've got my favorite part in the hotel for the weekend. Okay. Okay. Oh, no. I'm not sure how we're doing it. You're the one thing. Thank you for keeping our family safe, and thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close. Thank you for keeping our family safe, and thank you for keeping our family safe, and thank you for keeping our family safe. Thank you for keeping our family safe, and thank you for keeping our family safe, and thank you for keeping our family safe. From 7 billion people on the planet, 2,2 billion are online. There are 247 billion emails and 5 billion of text messages sent to each day. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online, e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de e-mail de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20% a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres, pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Joss McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org Tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org Deus e irmãos, ou nos apropriamos da palavra, nos posicionamos como carvalhos de justiça na nossa sociedade. E recebemos de Deus essas promessas de reconstrução da sociedade. Para mudarmos esse quadro. Ou então nós ouvimos o evangelho e nos entrecheiramos dentro de casa. Iludidos. Iludidos. Pensando que nenhuma bomba vai estourar dentro da nossa casa. Meus irmãos, estamos numa guerra. Existe uma guerra do lado de fora das paredes dessa igreja, do lado de fora das nossas casas. E nessa guerra o inimigo envia sorrateiramente soldados para entrarem nos nossos quartos, se não tomarmos cuidado. Ou nos posicionamos para reconstruirmos as cidades e nós temos essa promessa de Deus. Quando Ele nos trouxe a palavra e nos curou, quando Ele nos trouxe a palavra e nos transformou e nos libertou, Ele nos chamou de carvalhos de justiça e nos plantou na sociedade para que reconstruamos as cidades. A força e a capacitação Ele já nos deu. Então, cabe a nós nos apropriarmos disso e agirmos para que esse quadro não permaneça. Precisamos, meus irmãos, reconstruir as cidades tem a ver com lutar pelo casamento, lutarmos contra a banalização dos relacionamentos. Lutarmos contra a pornografia, lutarmos contra a corrupção. Deus nos chamou. Não pensemos que a corrupção do Brasil tem a ver apenas com as ações ou decisões das pessoas nas esferas mais altas da sociedade. Não. Não. Existem pequenas corrupções no dia a dia que são praticadas por muitas pessoas. Nós precisamos nos posicionar contra essas práticas, sejam grandes, sejam pequenas. Isso é que é reconstruir cidades. Estabelecendo valores e princípios que são seguros, são bons. Quantos aqui acham que a corrupção é uma coisa boa? Não é. Mas quantos aqui já furaram fila? Quantos aqui já compraram produtos piratas, falsificados? Quantos aqui já assinaram a lista de presença no lugar de outra pessoa? Quantos aqui já pararam o carro em fila dupla? Ontem eu fui na farmácia comprar um remédio e um sujeito descaradamente parou naquela vaga do deficiente físico e saiu andando um jovem. E depois como ele vai ter autoridade para dizer para o outro, você roubou 29 milhões de dólares. Ele vai dizer, e você me ensinou a roubar 29 milhões de dólares quando você não respeitou a lei e parou o seu carro no lugar onde não deveria parar. Você quebrou a lei tanto quanto eu. E a sociedade vai levando de roldão as pessoas, elas vão reproduzindo esses comportamentos, mas começa pequeno, como aquela criança que vê a mãe gritando. Ela pequena começa a gritar. Se nós, meus irmãos, não dissermos um basta a isso tudo, a sociedade não vai ser reconstruída. Mas Deus nos chamou sim, não somente essa noite, mas nos chamou no dia em que ele alcançou o nosso coração, para dizermos basta a esse tipo de comportamento na sociedade. Esse é o nosso chamado. Quando o Evangelho veio, Deus nos chamou para ser carvalhos de justiça. E que nessa noite nos arrependamos, Deus, eu não me apropriei da palavra, eu me escondi dentro de casa, imaginando que estava tudo bem, Deus. Eu ouvi o Evangelho, mas me escondi. Quando o Senhor nos chamou e nos colocou como carvalhos de justiça, nós temos essas árvores, essas referências na sociedade, referência da verdade, referência da honestidade. Quando o troco vier errado, depois que você pagar a conta na pizzaria, que você seja homem, de verdade, para devolver o troco e dizer, você me deu errado. Você seja homem, para dizer para aquela mulher que cantava você, seja homem para dizer, eu sou casado. Que você seja homem, o suficiente para não parar na vaga errada, mas parar na vaga lá longe, porque você faz o que é certo. Carvalhos de justiça. Homem de verdade, para não falsificar a carteira de estudante, porque diz, ah, eu vou pagar meia. Isso é corrupção. Errado. A nossa sociedade, ela está se decompondo, por causa desses tijolos podres, de corrupção, injustiça, maldade. É por isso que temos ouvido falar de exploração, de tristeza, de pano de saco, de cinza, de desespero. Porque os tijolos que estão nessa sociedade, são esses tijolos podres, meus irmãos. Deus nos chamou e nos capacitou para reconstruirmos cidades. Essa reconstrução da cidade, não é obra da instituição, A, B, C ou D, é obra da igreja, minha e sua, homem. Isso é promessa de Deus. Esses carvalhos de justiça reconstruirão cidades. Esses que são carvalhos de justiça, promoverão paz. Em ciclo 5, ele diz algo tão lindo. Gente de fora, vai pastorear o rebanho de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Temos duas promessas aqui. A primeira promessa é essa de promovermos a paz. O estrangeiro não vai ser visto como aquele que é inimigo, aquele que a gente tem que arrebentar, destruir, explorar. Não. O estrangeiro é aquele que a gente traz para dentro da nossa terra. É aquele a quem damos trabalho para trabalhar a nossa terra. Aquele que abençoamos com um salário digno. Isso é promessa para aquele que é homem de Deus e que recebeu o evangelho. Não trata o outro como o pior. Não explora o outro porque o outro vem da nação A, B, C ou D. Mas traz dignidade. Traz trabalho de respeito. Isso é promessa. Tem outra promessa. Que é a promessa da prosperidade. Essa prosperidade que nos faz saber que teremos recursos para pagar esses trabalhadores de fora. Ao invés de trabalharmos para os estrangeiros, eles é que trabalharão para nós. Eles é que virão e estarão nas nossas empresas com o know-how, com a expertise deles. E teremos recursos para pagar o salário dessas pessoas. Esses recursos do nosso trabalho não serão enviados para fora, para pagar dívidas lá fora. Não. Eles permanecerão conosco para construirmos a sociedade, fortalecermos a economia da sociedade. Isso é promessa para nós. E teremos não apenas recursos vindos da nossa terra, mas recursos vindos de fora. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. E do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Isso é promessa. É promessa para aqueles que se apropriam da palavra de Deus e decidem se posicionar como carvalhos de justiça. Outra promessa. Nós conduziremos as pessoas a Deus. Vocês serão chamados, versículo 6. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Ministros do nosso Deus. Qual que era a missão do sacerdote? Era apresentar as pessoas para Deus. E Deus nos chama para sermos esses que vão dizer para o outro. Deus está vivo. Jesus venceu. A verdade é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. A ousadia e a intrepidez para anunciar para as pessoas o evangelho. Vocês serão sacerdotes. Vocês vão conduzir as pessoas a Deus. Vocês vão amar a terra. Diz o versículo 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança. Pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Amor à terra. Amor ao Brasil. Amor à nossa nação. É olhar para o Brasil. E a promessa de Deus. É mudar a nossa palavra em relação à nossa nação. Ao invés de fazer chacotas no Brasil, piadas no Brasil, ao mencionar o Brasil, mencionar com aquele gosto na boca, é a minha terra, é a minha nação. Você sabia que o passaporte brasileiro é um dos mais valiosos no mundo? Em qualquer lugar do mundo, praticamente onde você vai, você que é brasileiro, você é bem recebido. Você sabia disso? Uma certa ocasião, eu estava no Egito. E os soldados na rua, e eu queria visitar um museu, tem um museu do Cairo. Quando eu cheguei lá, o soldado perguntou, o que você quer? Ele disse, eu queria visitar um museu. Dá seu documento. Aí eu tirei meu passaporte, ele, Brasil. Falei, é Brasil, ele, futebol. Uau. Ronaldo, na época era o Ronaldo, né? Ronaldo. Falei, é Ronaldo, futebol. Uuuh. Ele, não, pode vir, pode passar. Pode passar, Brasil. Amo o Brasil. Em quaisquer lugares do mundo. Quaisquer. Isso é uma dádiva que Deus trouxe para nós, Brasil. Quando as pessoas pensam em Brasil, elas pensam em alegria, pensam em futebol. E não vão pensar em carnaval, vão pensar em avivamento daqui a uns tempos. Eles vão dizer lá onde Deus está fazendo algo tremendo. Sabe por quê? Porque você que é carvalho de justiça vai sair de dentro de casa e vai se fincar na sociedade para que ela seja mudada. Nossa, o nosso povo é maravilhoso. É verdade que nós perdemos de 7 a 1 para a Alemanha no ano passado, não é? Mas Deus queria abaixar a bola do Brasil, não é verdade? Mas quando o hino nacional era tocado. Que coisa linda. Eu estava fazendo uma pesquisa para ouvir o hino nacional. Eu não sei se você lembra desse jogo, não foi Brasil e Alemanha não, foi outro. Eles terminaram de tocar o hino nacional, mas o povo continua cantando. Você lembra desse momento? Olha só. Olha só. Eu não sei se você lembra desse jogo. Olha só. Eu não sei se você lembra desse jogo. Eu não sei se você lembra desse jogo. Amor pelo Brasil, amor pela nossa terra. Esse resgate que Deus quer trazer cada vez mais, diz o texto que nós nos regozijaremos da nossa herança, da nossa terra, isso é a promessa de Deus. Mas essas promessas não se resumem apenas ao aqui e agora, mas se resumem, também falam da salvação eterna. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna, no versículo 8. E por fim, a outra promessa, a última promessa desse texto. Seus descendentes, versículo 9, serão conhecidos entre as nações, a sua prole entre os povos. E todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. A nossa descendente, conhecida nas nações da terra, não por causa de outra razão, se não por causa daquilo que o Senhor Deus tiver feito na vida deles. E por que que Deus faz isso? Por que que Deus quer nos levantar como carvalhos de justiça? E por que Deus nos faz todas essas promessas? De nos capacitar para reconstruirmos as cidades, de nos capacitar para que sejamos prósperos, promovamos a paz, sejamos sacerdotes, amemos a nossa terra, vivamos a salvação eterna e deixamos os nossos filhos conquistando as nações. Por que que Deus faz essas promessas? Para uma única razão, para manifestar a glória dEle. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Deus faz tudo isso, para que o nome dEle seja conhecido. Mas, meus irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos nos apropriar da palavra de cura, de vida, de libertação, trocar as cinzas pelo manto de louvor. Tirarmos aquela veste de pranto e recebemos a coroa que Ele tem para nós. E se não fizermos isso antes, nos arrepender. E ocupar a posição que Deus tem para nós. Queria convidá-lo a ficar de pé e nós vamos orar, meus irmãos. Fique de pé, coloque a sua mão no seu coração. Deus nos chamou para sermos carvalhos de justiça. Para nos posicionarmos como referência nessa sociedade que está se perdendo. Ele já nos trouxe a palavra. Jesus já veio ao mundo. O Espírito Santo já foi derramado. A Escritura está nas nossas mãos. E se o mundo está avançando, não é porque Deus esteja parado. Mas é porque nós não temos nos posicionado como deveríamos. porque temos deixado os princípios e valores do mundo entrarem nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas casas. E os tijolos da nossa casa estão podres. Não porque Deus quer. Não porque Deus tem isso. Mas estão podres porque essas são as sementes que temos lançado na terra. Estão podres porque a terra que a gente usa para fazer os tijolos é terra podre. E de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se enfará. Se aquela sociedade estava perdida, ela estava perdida porque o povo estava semeando perdição. Mas Deus nos chama essa noite para nos posicionarmos no nome de Jesus. Deus nos chama essa noite para ficarmos o pé no chão como carvalhos, não de injustiça, não de mentira, não de idolatria, mas carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a glória dEle. Referências para essa geração de hoje, a geração que está por vir. Referência na verdade, na honestidade. Referência na pureza, no leito sem mácula. Referência no trato com os outros. Trato de respeito, trato com dignidade. Referência como pregadores do Evangelho, gente que testemunha a fé. Referência como aqueles que trabalham e administram bem os recursos e são prósperos. Referência. Referência nos filhos que tocam as nações e que são reconhecidos como herança e benditos do Senhor. Porque esses filhos espelham os pais que têm. Pais tementes a Deus. Pais que amam a Deus. E os filhos olham para os pais e repetem esse comportamento. E as nações veem isso e reconhecem. E reconhecem, são benditos do Senhor. Mas precisamos nos posicionar, meus irmãos. Existe uma guerra na nossa geração. Existem leis que favorecem o pecado, o descompromisso. Leis que favorecem a deslealdade. Leis que favorecem tantos, tantos comportamentos que são ante Deus. Deus nos chamam a ocupar esses espaços na sociedade, na economia, na política, na educação, na mídia. Como carvalhos de justiça. Oh Deus. Oh Deus. Que esse seja esse tempo, sim, de arrependimento, de quebrantamento. Seja o tempo de nos posicionarmos e sairmos das trincheiras. E de nos posicionarmos no campo aberto, como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Gente que não tem medo de se expor. Gente que não tem medo de se posicionar, pela verdade. Homens que se posicionam por aquilo que é certo, por aquilo que é do céu. Homens que são referências para os filhos. E trazem segurança para a esposa. Eis-nos aqui, Senhor. Nós recebemos a palavra e queremos nos posicionar assim. Oh Senhor. Oh Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim. Coloque a sua vida diante de Deus. E que seja esse tempo de conserto, de acerto. E nós teremos esse momento de oração e intercessão. Eu queria chamar o pastor Geraldo. Que vai nos conduzir nessa intercessão agora. Esse momento de guerra. Esse momento de nós nos posicionarmos diante de Deus. Então nós vamos seguir essas orientações. E nós vamos orar juntos no nome de Jesus. Querido, se você pode, eu quero que você se ajoelhe agora para nos orarmos. Olhe comigo dizendo, Pai. Esse texto parece ter sido escrito ontem. Parece ter sido escrito a respeito do Brasil. Diga, Pai. Em nome de Jesus. Eu me arrependo nessa noite. Ó Deus, assim como Isaías. No dia em que ele viu o trono do Senhor. Ele proclamou. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E também os meus lábios estão impuros. E eu vi o Senhor. Ó Deus, naquele dia o Senhor plantou arrependimento, temor no coração de Isaías. Mas ele foi limpo. A sua iniquidade foi limpa. E o Senhor pôde enviá-lo para proclamar o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por isso, Senhor, nesta noite nós nos arrependemos em nome de Jesus. Por termos abandonado a Tua Palavra. Por termos abandonado o conselho do Teu Espírito. Por termos abandonado o conselho da Tua Palavra. Nos arrependemos nesta noite, Senhor. Porque temos deixado de ser sal e luz. Clamamos ao Senhor por misericórdia. Que o Senhor perdoe a nossa prática da pornografia. Que o Senhor nos perdoe quando somos infiéis. A nossa esposa. Pai, que Tu nos perdoe em nome de Jesus. Quando somos corruptos. Quando usamos a fila dupla onde é proibido. Pai, nos perdoe em nome de Jesus. Quando afrontamos o Senhor com todo tipo de corrupção. Ó Deus, o Senhor nos escolheu para sermos carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor. O Senhor nos escolheu para termos vida próspera. O Senhor nos escolheu para restaurarmos as cidades. Antigamente assoladas. Ó Pai, o Senhor nos entregou talentos. Nós vamos prestar contas. E quando formos diante do Senhor. Nós desejamos muito ouvir. Servo bom e fiel. Tu tivestes cinco talentos. E multiplicaste os teus talentos. Governa agora sobre dez cidades. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos que a compreensão desta palavra. Que o entendimento desta palavra. Chegue ao nosso espírito nesta noite. No nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos perdão. Quando deixamos de ser referência para os nossos filhos. Quando deixamos de ser referência para a nossa esposa. Quando deixamos de honrar a nossa esposa. Nós te pedimos perdão. No nome de Jesus. Mas nesta noite. Nós tomamos a nossa decisão. Eu tomo a minha decisão pessoal. E eu vou me levantar agora neste lugar. Como um carvalho de justiça. Plantado pelo Senhor. Eu vou me levantar agora neste lugar. Como um luseiro. Para ser referência. Para todos aqueles ao meu redor. E no nome de Jesus. Eu quero ser. Exemplo. De fidelidade. De lealdade. A tua palavra. Ao teu nome. Ao teu evangelho. Eu me levanto agora Senhor. No nome de Jesus. Declarando. Um novo tempo. Sobre o meu país. A partir da minha casa. A partir da minha vida. Eu declaro. No nome de Jesus. Uma nova estação. Sobre o Brasil. A partir da minha casa. A partir da minha vida. Eu declaro. Que serei uma influência. Positiva. Nas bases da tua palavra. Para a minha cidade. E para a minha nação. No nome de Jesus. Eu me aproprio desta palavra. De todas as promessas que o Senhor faz. E que foram ditas. Nesta noite. No nome de Jesus. E declaro. Eu vou cumprir Pai. O teu propósito. Para a minha vida. No Brasil. E nas nações. Usa-me Senhor. Como tu queiras. No nome de Jesus. Nós não queremos ver. A nossa nação. Entregue. Nas mãos do adversário. Por isso. Nesta noite. Nós tomamos autoridade. Sobre o Brasil. Tomamos autoridade. Sobre a nossa cidade. Declaramos. No nome de Jesus. Esta cidade. Será chamada. Pelo nome. Que o Senhor a dará. No nome de Jesus. Declaramos. Que esta cidade. Será chamada. O Senhor está ali. No nome de Jesus. Declaramos. Que a nossa nação. Será um lugar. Visitado. Por outras nações. Que virão. Para saber. O que o Senhor. Está fazendo. No Brasil. Pai. Em nome de Jesus. Declaramos. Agora. Na autoridade. Desse nome. Que esta estação. De corrupção. Esta estação. De trevas. Que estava vindo. Para o Brasil. Seja soprada. Para fora. Seja soprada. Para longe. No nome de Jesus. Chamamos. Para o Brasil. Os teus ventos. Os teus ventos. Os teus ventos. Como em Pentecostes Senhor. Sopra sobre o Brasil. Sopra sobre esta cidade. Sopra sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Que fique sabido. Que há um rei. Que governa o Brasil. E o seu nome é Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar e pedir ao Senhor. Para nos usar. Na nossa geração. Como carvalhos. De justiça. Quebranta-me Senhor. E me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim. Se ache só a Ti. E então. Usa-me Senhor. Peça a Ele. Usa-me. Como um farol que brilha à noite. Como um ponte sobre as águas. Como um abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Da maneira que te agrade. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me Senhor. Usa-me Senhor. Cante. O som da minha vida. E me conheces. Tebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim. Se ache só a Ti. Então. E então. E hoje a mim Senhor. Hoje a mim. E aí. Quando um farol que brilha à noite. Como um ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Da maneira que te agrade. E agora. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me Senhor. Usa-me. Peça. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as altas Como abrigo O alvo eu quero ser o saco da momenta Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me o Senhor Como um farol que brilha à noite Peça pra ele Pra que ele te use No deserto Flecha aqui Ô meu irmão, você vai! Eu quero ser o saco da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Peça a ele Usa-me Usa-me Só a aprendizagem quando há mudança de comportamento Quando nós ouvimos uma palavra Dente no seu coração Realmente Essa semente florescer E a única maneira dela florescer É quando Essa fome é tão grande Que não sejamos ouvintes da palavra Mas praticante dela Hoje Você pudesse chegar onde você está hospedado Escrever Registre isso Anote Um papel Tem uma folhinha de papel Um bloco Escreva alguns propósitos E deixe Deus ministrar ao seu coração Guarde dentro da sua Bíblia Escreve em algum lugar Nunca você vai esquecer Nós não viemos para esse congresso Para entretenimento Queremos estar aqui com o coração E deixá-lo nas mãos do Senhor Não queremos voltar para as nossas casas No modo como chegamos Ou ter a mesma vida de antes O propósito do Senhor é um só De ir nos transformando de glória em glória A imagem do Senhor Então hoje Guarde o que você recebeu Guarde Para que ninguém venha roubar Não esqueça Não negligencie Volte novamente para esse texto Antes de dormir Leia uma vez Leia duas Leia três Deixe o seu coração ficar assim Tão cheio E quando você voltar para a sua casa No seu meio E perguntar Como é que foi Você vai falar Eu virei uma árvore Mas que tipo de árvore Você possa dizer Eu agora sou um carvalho Quem pode dizer Aleluia 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 Pai Todas elas Que o nome seja honrado No precioso nome De reconciliação Que eu sou um pecador Eu não consigo Por mim mesmo Por mim mesmo Eu volto Eu volto Na certeza Do teu perdão Continue com seus olhos fechados Eu quero fazer uma oração Sozinho agora Você não vai repetir Todos com seus olhos fechados Todos com seus olhos fechados Você que orou comigo Pela primeira vez Dizendo Jesus entra na minha vida Jesus eu te recebo Como meu Senhor e Salvador Ou você que estava Afastado dos caminhos dele E hoje Volta aos caminhos dele Por você eu quero orar Para que eu ore Eu peço um sinal Da sua parte Que seja o levantar Das suas mãos Você que hoje Entrega a sua vida a Jesus Ou você que se reconcilia com Ele Levante bem alto a sua mão Não tenha constrangimento algum Nenhum, nenhum, nenhum Fica com a sua mão levantada Isso Pode ficar Agora vamos abrir os olhos Eu queria que esse irmão Que está aí ao lado desse Que está com a mão levantada Olhe para quem está com a mão levantada Abrace-o agora Pai Em nome de Jesus Coloco no teu coração Ó Deus Estes Que nesta noite Se entregam a ti Estes que se reconciliam Contigo Nesta hora Senhor Ó Deus Para que a glória Da nova vida Seja realidade Sobre cada um deles E os que voltam Os teus caminhos Ó Pai Que haja uma grande festa Quando como do pródigo Que voltou Para a sua casa Senhor eu os abençoo Em o nome de Jesus Amém E amém Amém Pode aplaudi-lo Aleluia Aleluia